Beleza, aqui está começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, se eu virar, você vai ter que se inscrever no canal Vamos lá, galerinha Não deu essa, mas vamos de novo Deu errado, galera Peraí, galera Não Virei Tamo junto, você vai ter que se inscrever no canal